Faz descer e vai buscar o peixe. Então, assim, tem toda a emoção de ver o estouro, mas também tem que apresentar o peixe para o juiz. Então, essa, né, recapitulando um pouquinho, quem estava falando de trás do barco, é o que vier a acontecer, né, já nas outras provas ali, que eu tinha que trazer ele junto para poder participar e colaborar, né, com o pessoal do Correzarado. E o que vocês fazem quando acontece isso? De, porra, você está vendo o peixe, está passando, não está pegando, não está batendo, tipo, passa lá na frente e... O que acontece? Geralmente, quando vai passar por isso, primeiro, porque eu fico atrás. Só que a gente sempre está um recolhendo, tu pegando e, assim, um olho no gato, outro no peixe. Está olhando na isca dele e, assim, em treino, a gente deixa a pessoa, não, vai de novo, vai de novo. De repente, passou numa branca, quatro vezes, não foi, joga uma rosa, ou joga uma laranjada, ou joga uma chartrausa. Pô, pegou na outra, então, assim, todo mundo muda. O cara está passando, não está entrando. Aí muda. É, então, tem até, no kit aqui, tem uma que é cinza, aí está os três, só plugue com a mesma. Então, se como a gente está falando, né, em off, antes ali, pode acabar pegando muito peva. Faz dois metros e pouco de peva, só não entrou, tenta baixar, uma dessa dá certo, numa dessa não, muda a cor, deu certo, né, e não tem, assim, em treino, a pessoa vai várias vezes o mesmo, praticamente o peixe é dele. Vamos segurar e vamos deixar que entre. Agora, em prova, se já está recolhendo, o segundo está jogando atrás, já. Então, não tem muito isso daí, né, sem cruzar, com todo o respeito, vamos dizer assim, mas é... Ah, e acontece muito de cruzarem um, jogando na frente do outro?